Olá, Jô Santos, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo muito bem, espero encontrá-los vocês muito, muito bem. Pessoal, hoje nós vamos fazer um molho, um molho de tomate, daqueles que são bem práticos, né? Pra aquela horinha que a gente quer fazer uma massa. O foco era fazer só o molho, mas eu vou aproveitar essa abobrinha que eu ganhei, que ela é em fios, olha. E vou dar uma fermentadinha nela por três minutos somente e vamos complementar nossa receita, porque eu sei que tem aqui no canal pessoas que não comem carne, não comem peixe. Eu soltei muita coisa esses dias, assim, com peixe, né? Muitas receitas com peixe. Então, hoje vamos fazer alguma coisa, assim, levinha, que as pessoas possam comer à vontade, né? Quem não gosta de carne, né? Aqui nós temos, olha, os tomates, eles estão cortados, assim, na metade e sem a semente. Vou mostrar pra vocês, eu cortei a cebola, assim, na metade, que estão aqui, que é a cebola que nós vamos usar. E eu cortei assim, olha, compridinho. Ali já tem meia cebola, eu não vou usar muito mais do que isso, tá? Então, aqui já tem meia, quase uma cebola inteira, então ela fica desse jeito, na forma de quase que um jota, né? Tá nessa forminha. Então, é o que a gente vai usar de cebola. Aí nós temos dois dentes de alho, que nós vamos colocar também no nosso molho. Aqui o tomate, vou tirar essa pontinha. Olha, entrou agora esse barulho. Desculpem, mas aqui gravar é difícil, viu? Então, eu cortei ao meio e vou tirar aqui a semente, né? Vou colocar aqui na assadeira com o restante. Vou soltar aqui essa polpinha. E vamos tirar toda a semente. Só porque eu tô gravando, começou o barulho na rua. Vocês relevem. Se eu for escolher a hora pra gravar aqui, não tem. Olha, outra metade. Então, vou trazer pra cá. Vamos colocar a nossa assadeira e vou colocar um alho, assim, aleatoriamente, em pontos, né? Estão cortados ao meio, são dois dentes grandes. E aqui vamos esparramar a nossa cebola. Meu folho está pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos. Minhas mãos estão limpinhas, que eu agora há pouquinho higienizei, tá? Aqui eu tenho uma colher dessas de sal, uma de páprica e meia de pimenta-do-reino e uma pontinha só da pimenta calabresa. Então, nós vamos semear aqui por cima. Mas, vocês podem colocar o tempero que vocês quiserem, viu? Isso é opcional, é só ideia de como fazer um molhinho fresquinho. E depois, se precisarmos, na hora de bater, nós ajustamos o sal. Ou algum tempero mais que queremos. Aqui eu tenho um pouquinho de salsa, salsa desidratada, saída de duas colheres. Vou semear aqui por cima. Aqui nós temos folhinhas, já está lavadinha de manjericão. Vou dar uma paradinha aqui para ver se o barulho passa. Continuando aqui, esse manjericão é fresquinho. Já que eu dei uma paradinha, eu vou pedir para vocês, que são novos aqui no canal, que estão passando por aqui, se inscrevam, dá uma força para a gente, fortalece o nosso trabalho. Eu faço isso tudo com muito amor e carinho. E desejar eu agradeço. Bom, está tudo aqui, olha que bonito, né? Uma cor bonita, né? E aqui agora, vamos colocar um pouco de azeite. O azeite aqui é a quantidade que vocês quiserem. No final, eu vou colocar da receita, vocês terão aqui, mais ou menos, as quantidades. E também, todos os ingredientes. No final, eu vou colocar um pouquinho mais de azeite. E vou colocar também, um pouquinho de azeitonas, também, na hora de bater. Vai ficar um molho bem gostoso. Agora, vai ao forno, mais ou menos, por cerca de uns 25, 30 minutos. Até já. Bom, pessoal, assados aqui os nossos tomates. Eles ficaram assim, né? E eu vou passar para o liquidificador agora. Vou pegar uma luva que está um pouquinho quente. Prontinho. Já peguei a luva. Vou colocar os tomates aqui no liquidificador. A cebola, o alho, todos os temperinhos que nós colocamos estão aqui. Vou colocar uma colher de azeitona. Azeitona serve para acentuar aqui o gosto do nosso azeite, né? Se não quiserem colocar, não precisa. Aqui eu tenho meia xícara de azeite. Essa xícara é de 50 ml. Então, presumimos que tem entre 25 e 30 ml de azeite. Agora, vamos trazer para cá. Já batemos. Tenho aqui 50 ml de água fervendo. Eu vou colocar só meia xicrinha, tá? O meu gatinho ajudando está lá, do outro lado meando. E agora eu vou tirar o som, tá bom? Para vocês não se incomodarem com o barulho do liquidificador. O nosso ninho de abobrinha, como se fosse um macarrãozinho. Eu já tirei, ficou cerca de 3 minutos só, na fervura. E tirei em seguida, tá quente. E aqui também tá quente, que nós acabamos de bater. E temos aqui, como se fosse um macarrão, com molho fresquinho. Esse restante do molho vocês podem colocar no vidro, deixar esfriar. E cerca de 5 dias pode ficar na geladeira. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.